A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Míndia é a Míndia, a Míndia é a Míndia, a Míndia é a Míndia. A Míndia é a Míndia, a Míndia é a Míndia é a Míndia, a Míndia é 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 a Se inscreva no canal, 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 e... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Morag de mim, de mim ramar De mim ramar, morag de mim, está daí bairi De mim ramar, morag de mim, está daí bairi De mim ramar, morag de mim, está daí bairi De mim ramar, morag de mim 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 ramar De mim ramar, morag de mim ramar De mim ramar, morag de mim ramar, morag de mim ramar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você acha que o povo perdeu do mundo? Amém. 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 I know you're desa-bha-e-pa-ni Raga-ta-pa-ga-e-de-chon-ha-mi Nero-Nepala Dib-ro-Nepala Nero-Nepala Yohamro-Nepala 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 Rathuranga ma Jandara Surya Yohamro-Nepala 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 E aí 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 E aí